Let's not make it complicated Como qualquer outra O Power está acima do recomendado Só que ela está VIP 7 É a primeira conta dela E ela teve um pouquinho do meu auxílio A gente sempre conversa Eu ajudo ela O namorado dela também Só que o namorado dela é meio Cabeça oca Não me escuta Mas enfim Vamos lá O Power está acima do recomendado Esse time aqui é muito da hora Inclusive é o time do primeiro do ranking Ele tem esse time e tem outros times também As habilidades estão corretas As personalidades de cápsula O erro dela foi pegar o Aseus neutro Acho que ela não teve paciência Para pegar o certo Se não me engano é um senão de personalidade É o mais speed menos ataque físico Não sei se isso é o tímido ou modéstia Eu nunca gravo A natureza dela Está no break Mas não está Com as cartas de avanço Só o coco que está assim É o coco e ele Mas está da hora Essa natureza aqui está boa Tem que juntar mais pedra Para poder estourar de novo Algumas barrinhas que não estão estouradas Principalmente aqui no Aseus A defesa e a velocidade Tem que dar aquela estouradinha Esse Tere aqui é um monstro Cara, isso aqui é muito da hora As HSs 1, 2, 3, 5 HSs, 4, 6 HSs boas 1, 2, 3, 4 HSs boas 1, 2, 3, 4, 5, 6 HSs boas É De HS você não está mal não Vamos ver só Olha Isso daqui Você pode Você não tem XP Tenta dropar Esses pokémonzinhos aqui Isso daqui dá para você pegar Ali na masmorra normal Harmonia dá uns bagulhinhos da hora Aqui ó Fusão 4 Sempre tenta colocar pelo menos no 12 Harmonia é bom Sempre vão ter Fusão 12 Fusão 12 Tá Time 2 Time Ghost Maneiro Ó Você tem ouro Tem que ocupar as habilidades Direitinho Esse bicho aqui Você pode colocar esse daqui ó Na minha opinião A melhor habilidade para tank Quando não tem holofote Coloca ela no S O coraçãozinho Quando ele apanha Tem chance de curar o time inteiro E é roubado E para esse bicho aqui Você coloca Ele provavelmente é porradeira né Coloca o aumento de ataque Físico por turno Time 3 Tem a Lele aqui Que não está com a personalidade tão ruim Nathalie Você podia ter feito Apesar de você perder o tele Então não compensa Mas enfim Ela não dá para usar Mas Coloca aumento De speed nela Aumento de speed Ou de ataque Eu não sei agora Qual que é melhor para a Lele Porque ela já tem o lance De atacar duas vezes Com a passiva né Aqui ó Skill poupar No máximo Ó Tem que estar sempre upando Nathalie No máximo Afini Está com a personalidade Igual do meu Bolo Está só com a habilidade Certa Mas não está certa Porque tem que ser na S né Mas também a falta de carta É complicado Tá Vamos ver seu book Como é que está Tá bom 169 pokémons Que você está usando Qual insignia Torrent Tá Torrent Cadê 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 É Está bem atrasado Pelo visto Você não dá muita atenção Para o covil Está nível 73 Você está pelo menos A lei com toda No nível 60 Putz Vamos ver aqui Acessório Tem que ir lá No pokémon Melhor Acessórios Tá Acessórios Tá Você tem um pokémon Com acessório Você tem bastante Acessório aqui Para fazer Dá para você fazer Nathalie Acessório E ganhar Power pra caramba Você ainda não pegou O nível Ó Tem HS Guardado Aqui Uma de super ataque Duas de ataque Super ataque Você pode colocar No geratina A4 A de ataque Você pode colocar Nesse bichinho aqui Entendeu Você pode colocar Outra de ataque físico Não sei se ele é ataque físico É aqui Você pode colocar Mas ele já tem Nossa Que tem os HS Boas Tenta jogar Esse HS lá Para ganhar um Powerzinho Entendeu O seu ginásio Tá da hora Pro teu nível Tá muito da hora Tá da hora mesmo E os núcleos Como é que tá Deixa eu ver Como é que tá É Tem bastante azul Aí Mas Tá bom Tá da hora O ginásio Exploração nível 261 Tá atrasado Era para estar lá Para o 350 Perto do 400 Já Isso aqui você não Resetou Não sei se você Resetou Mas aí Tá se estar Indo no caminho Você não precisava Ter colocado pontos Aqui embaixo Nathalie Aqui Por mais que seja Barato Sei lá Eu vou colocar Aqui só depois Que eu fechar Toda essa arena Aqui Que eu tô No 28 10 E o outro Também tá no 10 Mas faz isso Bota esse aqui Agora no 5 Eu acho que já Libera esse daqui É Isso mesmo Aí você bota no 5 Entendeu Aqui Você já pode até parar Como eu tinha te dito Já E começa a encher Aqui Tá certo Aqui é carinho O cara Que eu escrevo Mas legal Sua natureza Sua maestria Tá ali da hora Isso daqui Que é um Câncer Cara Muito chato De upar Se você não for pegar Pedra em vento Muito chato mesmo Sua cápsula Eu já tô ligado Como é que você tá Olha Como é uma conta Nível alto Eu falo isso Pra muita gente Inclusive até Pro Caio Que é teu namorado No caso Eu falo isso Pra muita gente Quando é uma conta Nível alto Tá Ah Eu faço Aqui a análise Pra ver O que que tá bom O que que não tá Mas o que você vai fazer Que é o complicado Não tem Como eu mudar A sua rotina de jogo A sua fusão Tá upada Tá Vou fazer por partes Aqui ó Suas habilidades Estão certas A sua meta agora É colocar Os seus pokémons Do time 2 No level alto No level máximo Trocar as habilidades Dele e dele Pra colocar a habilidade certinha Você volta o vídeo aí Que eu vou falar qual que é Se você não tiver esquecido É As habilidades As skills do pokémon Você tem também Que colocar no nível máximo Você tem ouro aí Pra isso Tá Os pokémons Os pokémons Mesmo que Sejam de time 2 Tem que ter HS Ó Você pode ver que esse daqui Tá zoado Por quê? Porque tem essa HS Que é zoada Essa HS Essa Tenta colocar nos pokémons As HS Tipo essa De porcentagem Aqui ó Tudo de porcentagem Você coloca no pokémon Nível 2 Também é bom Peguei um Keldil E fiz isso Botei só HS Nível 2% É o que eu tinha Tem que botar Bota eles Nível máximo Esse bichinho aqui Ele tem Skills Ghost Dark Ghost Dark Né Ghost Poison É Eu acho que seria o ideal Essa faixa aqui mesmo Porque o que dá pra Dark Né É aquela Aquela Presa né Que é o Dragon Fang Então é melhor colocar Ghost Porque ele tem uma Duas Tem 4 skills Fantasma Então é melhor colocar Da Ghost Mesmo Mesma coisa aqui ó Trocar a habilidade dele Colocar a dela no S E colocar eles Num level alto Pra isso Você tem que tá Fazendo algum tipo De bot aí Que seja no Safari Instância Entendeu Vamos ver como é que tá Essas instâncias aqui Tá Eu separo No Halldorn Tá Essa daqui Dá pra você passar Dá pra você passar E a próxima Provavelmente também Sua Elite Essa dá pra passar Essa aqui também Talvez Talvez sim Talvez não Pelo atributo Mas creio eu Que dá sim Acho que dá sim Cara Como é que tá Suas charges Aqui Tá Você pode invocar Outro Arceus Eu também troquei Os fragmentos De Arceus Ontem Tá Você não tem Muito fragmento Pra poder pegar Algum Pokémon Pra fazer Uma mudança Não Esse time Esse time Um aqui Dá pra levar Até nível máximo Entendeu O único problema É o Arceus Eu não gostaria De levar ele Pro nível máximo Então Nathar O que eu vou te aconselhar Que vai te dar Uma meta Pra você fazer O meu time Por exemplo Tanto isso aqui É pra você Nathar Como Para as pessoas Que estão assistindo Que não são da conta Não é porque Você tem um Tapu Coco Que o seu time Inteiro tem que ser Elétrico Se encaixasse Um célebre Aqui Nossa Fica God Entendeu Tira esse Arceus Aqui E taca um célebre O problema É pegar o célebre O problema É só esse Eu não sei Se você tá rodando Mais cápsulas Mas aqui Vai vir um Pokémon Lendário Então talvez Venha o célebre Então tenta Gerar essa cápsula Se você pegar um célebre E colocar um célebre Aqui Você vai bater Muita gente Tá Porque da mesma Forma que o meu time O Tapubulu Buffa o célebre E o seu galhão Fica solo O próprio célebre Aqui vai ficar sozinho Que é melhor ainda Porque ele não vai pegar O buff do Coco Igual o meu time pega Se meu time Buffasse O Tapubulu Buffasse O seu galhão Nossa senhora Mano Já ia fazer Mais estrago Do que tá fazendo Mas enfim Tenta correr atrás De um célebre Até na charge mesmo Que eu acho Que vai fazer Uma puta diferença No teu time De verdade Aqui tu já rodou É Não tem muito O que fazer Cara Porque a conta Já tá muito Pra frente Entendeu A mudança Aqui é Uma coisa que derrubou Um prédio Complica Dá uma mexida Nesses acessórios Aqui Pra fazer Acessório Dá pra fazer Um Acho que Um colar E um peitoral Aí Dá pra fazer Um As fusões Do time 2 Também tem que aumentar Começa a dropar A fusão Se os equipamentos Estão no mais 6 e 7 Tenta colocar Um pouquinho Mais pra frente Colocar um equipamento 8 Neles dois Aqui O Terian Não precisa ser A sobra Terian na verdade Não tem que ser A sobra Ele já tem Cura 4 Ele tem ataque Tipo elétrico E gelo O seu coco Já usa O magnete Leva com Terian Agarra de speed Melhor Leva com Terian Agarra de speed Ou então Mesmo O próprio óculos Acho que é isso É Não tá ruim A conta Como eu falei Podia tá melhor Por causa Do seu VIP Mas a questão De quando depositar Acho que você fez Uma recarga Eu lembro De algum valor Que você não Não tinha evento Foi uma perca Mas enfim É isso Não tem muito O que falar não Eu só dei uma olhada Mesmo Pra ver como é Que tá a conta Espero que tenham gostado Tá aí galera Espero que também Tenham gostado do vídeo Deixa o like Se vocês gostaram Se inscreve Tamo junto Valeu Fui Fui